Oi, eu sou a Ana Paula Cândido e seja muito bem-vinda ao meu canal. Gente, a resenha de hoje vai ser uma resenha de uma das minhas escritoras favoritas na vida, que é a Cris Guerra. Pra quem não conhece a Cris Guerra, gente, só de livro autografado dela, agora eu tenho quatro, porque eu sou dessas. Eu já falei, foi a minha primeira resenha, modo intuitivo. Tem o Que Ninguém Nos Ouça, que é a Cris Guerra com a Leila Ferreira, que é um livro assim, ai, maravilhoso. Procurar uma moeda de ardinho de cactos. Também tem resenha. E agora é um que é praticamente recém-lançamento dela, mas foi lançado em 2019, e eu tinha comprado e deixado em Belo Horizonte pro meu primo pegar o tópico pra mim, e só um ano depois que a gente conseguiu realmente o livro voltar pra minha mão, mas está autografado sim. Então, aqui ó, para a Ana Paula, com meu carinho de longe, para chegar bem pertinho. Beijos, Cris, maio de 2020. Vamos lá, gente, até agora eu não falei o título do livro, né? Escreveu uma árvore e plantava um livro, Crônica sobre Maternidade. Gente, as crônicas da Cris Guerra são assim, simplesmente divinas, divinas, divinas. Eu sou muito apaixonada pela forma como ela consegue pegar tanto sentimento e colocar em forma de palavra. Sabe quando ela traduz coisas que você sentiu, que você viu, ou que você não sabe o que é e você consegue entender? Eu falo isso principalmente porque são crônicas de maternidade. Ela tem outros livros dedicados à maternidade. Só que como eu não sou mãe, eu nunca me interessei muito pelo assunto em si. Mas quando ela lançou isso aqui, nesse formato, aí eu falei, ah, beleza, agora eu vou querer ler. Mas eu ainda tenho vontade de ler os outros dela, por ser ela que escreveu. Aí, gente, aqui tem a capa. Ela mais um menino, que é o Francisco, o filhinho dela, que já tá virando pré-adolescente. Pra quem não conhece a história, gente, a Cris, ela estava grávida do Francisco e o pai do Francisco morreu. E aí começou o processo dela de sobreviver, digamos, ao luto. Foi através da escrita. Alguns amigos incentivaram ela a escrever. Então, a partir daí, a gente tem crônicas aqui desde quando ele era bebê até recente. Então, assim, eu achei fantástico. Foi um trabalho de muitos anos guardado. Eu imagino que ela talvez tenha publicado em blogs antes, mas... É assim, só de ver, talvez, uma década de crônicas resumindo num livro, já me ensinou sobre a paciência. Porque eu sou toda apavorada, quero fazer tudo e não sei o quê. E calma que não precisa ter paz. E, assim, eu acho que ela trouxe muitas questões... Ah, gente, eu tô bem dispersa hoje, tá? Editora Gulliver. E temos cento e quantas páginas? Cento e cinquenta e seis páginas. O que eu achei bem legal é porque, assim, ela traz muitas verdades, eu acho, sobre a maternidade, de uma forma, assim, bem sincera mesmo. E muita coisa sem culpa. Apesar de que, em alguns casos, ela conta da situação, assim, de comparações, né? Porque hoje as mães têm que ser perfeitas, os meninos têm que ser perfeitos, os meninos têm a agenda igual adulto e não sei o quê. E ela mostra onde ela falhou, onde ela não deu conta, onde ela tem, sim, alguém pra ajudar a cuidar da criança e tá tudo bem. E como que foi o processo dela ter outros namorados, maridos e a relação com o filho e depois acabou e como que ficou isso. Eu achei interessante a forma como ela mostrou essas coisas também, que são coisas que eu vivi. Então, assim, gente, são, são, assim, é bem difícil pra mim explicar que fez guerra porque eu sou tão, tão fã que só fica, ai, é maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Mas, aqui nós temos o sumado. Uma que a diagramação tá linda também, com esses detalhes em cima daqui de cores. E aí, a gente tem essas divisórias, essas divisões. E assim, gente, eu leio Cris Guerra, assim, ó, com marcação, o tempo todo. Do tempo todo, do tipo, teve uma aqui, gente, que eu fiz uma marcação, que era tão, tanta coisa que eu tive que fazer, assim, ó. Era o canárquico todo, então, pra não ficar até muito pesado. Mas, é o tempo todo. É bom que até combinou com a capa, né, dessa questão. E fora que o título do livro eu achei muito fantástico, porque essa coisa que todo mundo fala aqui na vida, você tem que plantar uma árvore. ter um filho e escrever um livro. E ela fez esse trocadinho de misturado, né, escrever uma árvore e plantar um livro. Porque o filho ela já tem. Então, assim, eu achei simplesmente divino. Eu acho que é uma ótima recomendação, principalmente, pra quem fala que tem dificuldade de ler. Ah, eu tenho um hábito, não sei o que. Gente, crônicas é uma coisa assim, é a melhor forma de você conversar. Ah, então, você só tem que achar um cronista na temática que você gosta. Porque todo dia você lê uma, quando você vê, o livro acabou. Eu tentar, eu fui com vontade de ler tudo de uma vez. Eu tava lendo uma média de três por dia, porque eu não aguentava respirar. Acho que mais do que isso também, a gente nem absorve todo o conteúdo. Mas, assim, é um livro muito leve, é um livro bacana pra dar de presente. Principalmente se a pessoa for mãe, né? Não preciso nem falar, mas, enfim. Vou ler um trechinho aqui. Instruções para aprender a chorar. Quase no final ela fala. Crescer dói. Deixar de ser criança não é assim tão doce. Seguir em frente vai doer também. É um nascimento atrás do outro. E pra nascer a gente chora. Treina os pulmões pra enfrentar o mundo. Aprende a trovejar. Ai, é isso, gente. Cris Guerra sendo Cris Guerra. Chega porque a resenha precisa acabar. Recomendo muitíssimo. Leia qualquer coisa de Cris Guerra. Eu tenho certeza que você vai se divertir, vai aprender. Até o livro de moda dela, gente. Não é, tipo, um livro de moda convencional. Sério. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado da resenha. Se você já leu coisa de Cris Guerra, alguma coisa. Comenta aqui. Vamos trocar figurinhas. Quem tiver interesse de comprar também, gente. Eu vou deixar os links aqui. Compra pela Amazon. E aí ajuda o canal a crescer. Né? Por que não? E no mais é isso. E comenta aí. Curte. Vamos bater barco. E se inscreva. Fui. Beijo.